Com 400 metros de extensão, o viaduto se destaca pelos arcos parabólicos com 14 metros de altura. Inaugurado em 1929, ele fez sucesso por ser, naquela época, o maior vão de cimento armado da América do Sul. A arquitetura do viaduto se completou com a construção do edifício Sulacap, uma composição integrada em uma cidade em rápido crescimento. Hoje o Sulacap perdeu os centros prédios de Belo Horizonte, mas o viaduto de Santa Tereza tornou-se eterno nas páginas de escritores mineiros.